Música 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 Eita que isso? Pega aí Pega aí Ei Vambora 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 Tá descrito Vai 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 Corre 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 Doidão Corre Vai 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 Olha ai O alarme Vai vai Vem Vem Eita Não tinha uma entrada aqui De terra Não tinha um bagulho aqui É mais na frente É mais na frente É mais na frente É mais na frente Taca a maleta aí, tá tudo bem? Taca a maleta aí. Tá tudo bom, tá tudo bom. Não acertou nenhum tiro aqui, tá tudo ok. Não, tá suave, só. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, vamos lá pra minha casa, tá ligado? Nós dá um tempo aí. Eu vou ligar pro maluco aí, pro B3. E aí a gente leva a maleta pra ele, demorou? Tá bom, tá bom. Tá desgrita, velho. Ó, o negócio é o seguinte. Eu só preciso de um lugar pra ficar. Já que eu não posso ficar aqui na cidade, eu preciso de um lugar pra ficar, ô Sr. B. Eu preciso dessa ajuda aí. O problema é que você vai ter que sair não só da cidade, entendeu? Como assim? Você vai ter que sair do país. É o quê? O que é isso? Você tem avião seu? É. Ó. Por favor, quando a poeira baixar, quando tudo abaixar, por favor, me manda uma mensagem que eu preciso voltar pra cá. Eu tenho família, eu tenho tudo aqui, entendeu? Eu não posso ficar tanto tempo no Brasil, eu não tenho nada lá, entendeu? Eu não tenho dinheiro. Tá tranquilo, meu pai. Não tenho aonde ficar, entendeu? Tá tranquilo. Pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar, entendeu? Mas ó, bico calado. Tranquilo, tranquilo. Vamos, meu filho. Vamos, meu filho. Opa, vamos, vamos. Ó. Oi, senhor. Sayonara. Sayonara. Caraca, velho. Vambora, chefe. Quanto tempo de voo até lá, ô piloto? Ah, dá umas oito horinhas, meu filho. Vambora então, né? Então pode dormir aí. Demorou. Apoio. Always do it on my own. So I gotta get through it. And the only thing I know is to... Música É, Brasil, cheguei, cheguei E agora vamos ver, né, tô com o dinheiro aqui pro táxi Mas, ué, aquele cara ali, daí Segurando a placa com o meu nome Ô, amigo Você tá esperando algum Alisson? Sim, sim, eu tô aguardando ele aqui, pô Você é filho do B3 Ah, então sou eu mesmo, mano Sou eu mesmo, eu sou o Alisson Eu vim de lá dos States, tá ligado? Ah, tranquilo Você que vai me recepcionar Ah, beleza, beleza, tranquilo Caraca, olha o carro do cara, velho Opa, entra aí Opa, vou entrar aqui Entrar aqui, aí, beleza Opa, e aí, beleza, tudo bom, mano? Tá, tranquilo, aí, como é que é os Estados Unidos? Bom? Opa, é da hora lá, como é que você chama com todo respeito aí? Opa, prazer, Gabriel Gabriel, pera, ô Gabriel, tu Tu é filho do B3, mano? Tô, sou, pô Caraca, meu pai não deixou pra lá, não Ah, entendeu, é meio perigoso lá Cidade E esse carro aqui, mano Nunca vi esse modelo de carro aqui, doido Ah, bem-vindo ao Brasil, cara Ó, esse aqui é um Honda Civic antigo, pô Antigo, esse daqui E é comum ter esses carros aqui É porque lá nos States, lá, nós não usamos esse tipo de carro Entendeu? A gente usa mais uns carros mais, sabe? Mais potentes e tals aqui, tá ligado? Olha, você vai se impressionar com muita coisa que tem aqui no Brasil Isso aqui é um pouco... Um pouco... O que tem desse aqui? Tô, tô ligado, tô ligado E deixa eu te falar aqui... É mais modificado? E o que o Brasil tem de diferente assim que você tá me falando aí e tal? Aham, você tá no melhor país do mundo, entendeu? Ó, a gente tem aqui, tem mulheres, pagode, samba, funk, carnaval E é um lugar tropical, né, cara? Caraca, bom demais Não tem esses negócios de terremoto, furacão, essas coisas aqui? Terremoto o quê, rapaz? O máximo que você pode escutar é uma bala ou um tiro assim, mas só em áreas assim de favela, entendeu? Tô ligado, tô ligado Mas, ô, vou falar pra você, velho Tô ansioso pra conhecer esse Brasil aqui, hein? Principalmente o que você acabou de me dizer, hein? As mulheres, doido Principalmente E deixa eu te falar, por que que você que foi me buscar ali no aeroporto, ali com a placa ali? Eu achei que eu ia ficar em algum lugar, tipo, algum... Não, não Meu pai disse que é melhor você ficar lá em casa, entendeu? Vai ser mais bem recepcionado Entendi, entendi Não, tranquilo, então acho melhor, né? Mas acelerar, então, né? É, que aqui tem muito sinal, é complicado Tô ligado, o Brasil é da hora, hein? Show, hein? Só quero ver como vai ser É, bem-vindo ao Brasil Valeu, mano, tamo junto Entendeu, entendeu, né? Esse negócio aí de meme aí que vocês fazem aí Eu via lá dos Estados Unidos Pô, aqui a gente errei, né, cara? Pô, era bem engraçado mesmo, pô Tem... tem um jeito meio estranho de falar, cara Você é americano mesmo, hein? Ah, é que eu tenho que me acostumar aqui e tal Com um pouco aqui da... Do... do sotaque brasileiro, né? Chegamos, hein? Difícil Chegamos, hein? Nesse apartamento aqui? Sim, sim Vou só virar o carro aqui pra parar Junto com o do meu amigo ali Caraca, é comum mesmo esses carros aqui, hein? É É que a gente é do clube do Civic, entendeu? Ah, entendi, entendi Aí, ó Pode descer, fica à vontade, hein? Opa, vou descer aqui Caraca, vocês estão juntos E aí, pô? E aí, conseguiu, mano? Pô, cara, troquei o cabo de vela aqui, entendeu? Acho que agora vai parar de ficar falhando E aí, quem é esse maluco, hein? Ah, esse aqui é um amigo meu dos Estados Unidos que acabou de chegar aí, pô E aí, cara? E do... 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 Estates No Brasil mesmo, né? Tranquilo e tal É Deixa eu te falar, ô Gabriel Eu tomei cansado, cara Tem como eu tomar um banho aí? Uma ducha aí, cara? É, vamos subir, vamos subir Aí, Dion Depois tu mexe nisso aí, pô Vamos lá pra cima lá que eu pedi uma pizza A salagem já tá chegando Ó, bora Aí sim, hein, mano? Você pode ter que levar esse gringo aí pra comer um podrão, tá ligado? O que é isso? Eu não gosto de comer esses negócios não, doido De comer lixo não, tá doido? Podrão Ih, tá doido Ih, tá tirando aí Esse gringo é maluco Ele, né? Podrão, é um hambúrguer que tá quebrado Ah, tá Ah, entendi, entendi Da hora, show, show Vamos experimentar esse negócio aí, pô Legal, achei massa Ai, bora lá que eu tô cansadão, véi Tem um elevador aqui Elevador Caraca, apartamentozinho bonito, hein? Ó, bem vindo aí, pode ficar tranquilo, ó Só de trancar aqui, ó E ó, papo 10, hein, mano A mãe dele só vem viajando e tua casa é toda nossa Rapaz Tá ligado, né? A sua mãe, mas ela viaja aqui pro Brasil mesmo e tal? Ou o que? Nada, ela vai lá pro meu pai lá, pô Fica lá direto Ela vai viajar o tio, vai avistar o tio Ah, tu não sabe, né? Nós é primo Aham Vocês é primo? Estamos primos, pô Cara, eu vi mesmo uma semelhança aí, tô ligado, né? Uma semelhança Aí Mais bonito, né? Mais bonito Deixa pra lá Aí Se liga Bem-vindo a nossa casa, né, cara? Que tu vai passar uma temporada comigo aí, né? É, é bem humilde, parceiro Humilde? Olha essa cozinha, doidão Olha essa casa aqui Essa casa não, esse apartamento, né? Rapaz Ei, tu não viu nada? Eu tenho que ver meu quarto, como é que é top Duplex, né, parceiro? Como assim duplex, que é isso? Eu não sei É um apartamento de dois andares Ah, chega aí Nossa, é meio Vocês tem umas linguagens meio doidas, né? Aqui no Brasil, né? É que lá a gente fala Tipo, uma outra maneira, né? Que a gente fala lá nos Estados Unidos Ah, vocês são exigidos Vocês que não querem xingar a mãe dos outros Ficar falando uma má foca? Não, né? É complicado Não é esse negócio, não É outra palavra Aqui que o seu... E deixa eu te falar, Hugo Aqui é o meu quarto E aonde que eu vou dormir, doido? Ah, bom lembrar Ainda bem que chegou aquela cama lá, hein? Que eu tinha pedido Eita Tô até vendo Vai me colocar no depósito, né? Com certeza Ah, pode ficar tranquilo Que lá é bem aconchegante Tô ligado Só tem um rato só Não, pai Fala isso não, doido Eu tenho alergia a rato Tenho alergia a qualquer tipo Ah, de vez em quando tinha Mas só que a gente fez detetização, entendeu? Aí acabou É Ó, fica à vontade Sequecer o quarto Ninguém vai te perturbar Não, tá beleza Eita, tem até computado E o que é isso, doido? O que que... Fica essas caixas aqui, doido? É tranquilo Aí descobriu o nosso segredo, mano Acho que a gente vai ter que matar ele, hein? O que que é isso, tá maluco? Não, não Calma aí, doido Calma aí, doido Calma aí, o que que é isso? Que não, o que que foi? É, vem mudar o Brasil, rapá O que que tá acontecendo? Não, mano Perdeu O que que é isso? O que que é isso, doidão? O que que é isso? Mas... É, é soft Tá com a ponta laranjada ali, doido Tá com a ponta laranjada É, pô É que nós é do clube dos airsoft, entendeu? Ué, pô Pô, tu e o seis é do clube dos civic, clube dos airsoft Agora, só falta vocês falar que vocês é do clube dos ruivinhos também Os dois de ruivo aí, mano Ué, como é que tá aqui? Ah, caô Ué É sério? Vocês não tão zoando? Não Ah, deixa eu guardar a mensagem Ah, falando isso, só que você vai ter que pintar o cabelo, hein Não, tá doido Eu não pinto meu cabelo, não É, pra morar aqui vai ter que pintar o cabelo Não, tá doido, tá doido Mas, ó, falar pra vocês, Zé Deixa eu vir aqui na janela aqui, ó Deixa eu dar uma olhada Caraca, bonitão mesmo, hein Aí, se eu soubesse que o Brasil era bom, lindo, perfeito e maravilhoso Eu tinha vindo antes, Zé É, muito perfeito, ó Você deu sorte que a gente tá morando na melhor parte da cidade, entendeu? Porque ali pra frente ali tem um criminoso ali Que, pô, o cara procurado faz arruaça na cidade aí Que, pô Que criminoso, doido? O cabeça de fósforo Ele faz arruaça aí É, cabeça de fósforo É bandido isso daí? É, bandido, pô Ele praticamente tá tomando conta da cidade aí, ó Mas esse negócio aí Esse negócio aí Ele não vai vir aqui pra esse lado, não, né? Aqui é mais Ah, eu já não sei, né? Mas espero que não Não, tranquilo Aí, eu vou tomar um banho então E tirar um descanso aí, demora Ô, se liga O quê? Descansar não A gente tem um fluxozinho pra ir, valeu? Vai lá se arrumar É, não Eu já fui no médico já Nossa, por que que seu pai te falou isso, mano? Eu já fui no médico já Ver meu refluxo já, mano Esse negócio de desvio já, mano Não, não É, pô Pestinha, rapazinha Ah, tá Flux é pestinha aqui Que isso? Animado esse maluco aí, hein? Aí, se liga Vai lá se arrumar Que a gente já tá atrasado, entendeu? Não, demorou Vou tomar um banho rapidão E trocar de roupa Pode parar? Demorou Se quiser ir lá no meu banheiro lá Fica à vontade Não, não Valeu, valeu Eita, caraca Vai ter um fluxo Tá descarga, hein? Eu não vou cagar Eita Não vou sim, não dá nada, não É, deixa eu tomar um banhozinho aqui Papum, né? Tal, me arrumar Cadê? Tem um espelhozinho Aqui, tem um espelho Me arrumar E ir nesse fluxo Fluxo E ir nesse fluxo aí Com eles aí, né? Deixa eu tomar uma ducha aqui Caraca, que lugar é esse daqui, Gabriel? Ah, esse é só o começo Isso é louco Olha o batidão aí, mano Isso daqui que é fluxo, doido É, é o fluxo, né, mano? Tá ligado Doido, velho Pode descer? Pode descer? Que isso? Ó, tem umas meninas dançando ali Paitas aí É, tem um clipe de funk ali Clipe de funk que você falou Funk Grava aqui Isso aqui é uma festinha Que tem, assim, nos dias Assim, tá ligado? Olha o teu primo ali, doido Espera aí, ele Qual é, João? Bora ali E aí, pô? Caraca, doido Isso daqui Ó, tem que pegar mais de cinco hoje, hein, João Ô, louco Eu já vou pegar oito, rapaz Pegar o quê, doido? Mulete Las Ticas Entendeu? Ah, não É, no caso é Las Girls, né? Porque Las Girls É, na verdade É, nem te perguntou Tem, mano Mas você é homoafetivo? Não, não, não Eu gosto de mulher, mano Eu gosto de mulher Relaxa Eu gosto de... Eu gosto de... Não, pode... Não, pode ficar tranquilo E aí, bora curtir esse... Esse fluxo, então, né? Bora aí, mano Bora, então Você é louco, velho Olha esse negócio E aí, gatinha? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Música Música Uh, 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 um, uh, um, um, um Que mano, que que foi doido? Pô, gringo, ó, se liga Aqui ó, senta numa sequência aqui ó Né assim não, mano? Né assim não? De bobeira, hein? Tá de sacanagem, mano Tô fazendo a mesma dança aí, tio Vou nem dançar mais, mano Aí, aproveitar que tá todo mundo aqui O que que tu curte fazer, gringo? Eu? Oxe, porque gringo, doidão? Tá me tirando? É Alisson Não, teu nome é gringo agora É, gringo Tá doido, só porque eu vim dos States? Ah, fazer o que, né? Tá me tirando, mas se liga, mano Então, o bagulho é o seguinte, lá nos Estados Unidos, mano Eu curti esses bagulhos, tipo assim, mano Gostava de carro, de racha Tá ligado? Eu ganhava muita grana Com isso, entendeu? E tipo, aqui no Brasil Eu vou sentir muita falta disso, tá ligado? De pilotar e tal, porque aqui no Brasil Não deve ter isso, tem essas paradas de racha Essas coisas? Tem, né, mano? Mas só que a maioria é legal, entendeu? Eu curto racha também, mas só que eu sou um Péssimo piloto pra isso Eu já curto esse tipo de racha, tá ligado? É, isso Pô, tá ligado Não, 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 não Mas aí, ô Gabriel, você falou que você pilota Meio mal assim e tal, Zé? É, eu sou um pouquinho ruim nisso aí, mano Pouquinho? Ah, não é, mano? Ixi, ele é tão ruim assim, ô, João? Mano, já perdi a conta de quanta vez Tive que remendar aquele para-choque dele, parceiro Ah, tá de sacanagem Não, vamos lá, vamos lá no carro dele lá Não, tá de sacanagem Mano, mas tem carro nessa festa, hein, doido Que isso, mano? Eu pedi o para-choque dele quebrou, mano A gente teve que reformar com miojo Ah, qual é, cara? Miojo? Foi uma vez só, hein Ai! Eu vi na internet um vídeo desse aí Que chegou lá nos Estados Unidos Um brasileiro Era brasileiro que fez isso? É, BR é outro nível, né, mano? Pô, remendou o negócio E remendou o negócio com miojo Fazer o quê, né, mano? Não, remendei e ainda fiz esses detalhes aí Pra ficar diferenciado Tu é doido, mano Tu é doido Ai, é, eu tô vendo aqui Tá novinho Mas se liga, ô Gabriel Vamos fazer o seguinte, mano, ó Fazer assim Eu vou te dar umas dicas aí Te ensinar a correr aí Pilotar aí e tals aí Só que Se um dia tu me levar num lugar desse aí Que tem esses rachos ilegais Esses rachos clandestinos aí Vamos nessa? Pera aí, primo Pera aí Ixi, olha os caras, mano Ai, mano Aqui só carro, né? Aqui, ó Acho que é Aqui, ó Só carro da hora Cara não tem cara É que dirige bem, não Parece que dirige pior que minha voz Acho que a gente tinha que fazer um teste com ele Aí, vamos lá que lugar? Vambora? Na hora de jogar esse bagulho Ô, Grimm Fala aí, fala aí, fala aí É que a gente tá muito acreditando nessa tua história não, hein, parceiro É Piloto Piloto E tá de sacanagem? Todo sagaz aí aí pra cima de mim? Tá doido? É Tô te falando E o piloto, doido Ganhava a vida, mano Então, pô Vamos ali, comigo ali Aonde? Fazer um rachinho ali Saiu e tudo Amigável? Amigável? Mas, ô, mano Não tem nem como, doidão Não tenho nenhum carro, tio Vou fazer Ô, 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 meu carro Tá desprezando meu carro? É, tio Vou com o dele Uai, demorou, mano Vamos ver se você me ganha Não, é Mas é amigável, né, doidão? É, amigável Só pra ver se é bom no piloto mesmo Então demorou, doido Só bora Tamo esperando o quê? Partiu Vamos simbora Partiu, filha Só bora Pô, mas que lugar é esse daqui, Gabriel? Ah, fica tranquilo Que esse aqui não é um dos melhores lugares Lugares que tem, não, cara Mas dá pra brincar É, eu tô percebendo Falar pra tu que, assim Não é uma coisa que eu já tô acostumado a correr lá nos Estados Unidos, entendeu? Não é um negócio assim, da hora, saca? Deixa eu descer Aí Olha aí, chegou, João Aí, chegou Aí Falar pra tu, velho Saudar Agora bateu uma saudade dos meus carros aí, tá ligado, velho? Porque Ih, meu playboy Olha, meus carros Não, é que É É que lá é mais barato, tá ligado, né? Mas se liga, então Porque meus carros tinham um negocinho lá Meio Meio que um segredo, tá ligado? Pra correr um pouco mais rápido Sei não, hein? Tinha um botãozinho lá pra pôr e tal Dava uma velocidade Ai, eu vou te contar um segredo aqui no Brasil O segredo tá entre o volante e o banco, tá ligado? Ah, então demorou Bora acelerar aí, mano Bora acelerar, então Amigável, hein, ó Só na amizade, hein? Não vou nem pesar o carro Vou deixar vocês irem sozinhos Demorou, demorou Dá a largada lá dele Vai direto esquerda Dá a volta no prédio Depois esquerda de novo, tá ligado? Sempre mantendo a esquerda em volta do prédio Duas voltas? Duas voltas? Duas voltinhas Demorou, então Partiu, partiu Ninguém viu Isso é louco Vamos ver, então O que é que vai ser? Vai dar a largada aí, doido? Não demorou, então Só bora, hein? Preparado aí Acho que pode cantar pneu, né? Três, dois, um, vai! Três, dois, um, vai! Ai, 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 ai Que eu tô roubando, que eu tô roubando, ai Ai Meu Deus O que foi isso? Ai Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL